Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores jornalistas, a população do Brasil, especialmente de Roraima, que nos acompanha nesse momento, nessa madrugada, 5h25 da manhã, uma madrugada diferente para o Brasil. Como será daqui a pouco um amanhã também diferente para o Brasil. Porque nessa noite e nesse novo dia se misturam sentimentos, senhor presidente. De um lado, da grande maioria, sentimentos de esperança, de um novo caminho, de uma expectativa, de uma mudança de rumo, de um emprego, de uma dignidade, de uma empresa que não fecha suas portas. Do lado de uma minoria, que nós respeitamos, talvez a queda de um sonho, algo que de repente desaba e mexe com a vida de muitas pessoas. Eu respeito isso. Acho que cada um aqui cumpriu seu papel. Tivemos aqui discursos duros, discursos que denunciaram a realidade brasileira hoje. Tivemos aqui defesas apaixonadas. Tivemos aqui alguns devaneios. E tivemos aqui alguns delírios. Como se estivesse se comparando algo que não está na face e na alma do povo brasileiro hoje. O que é que está em discussão aqui no Senado? Tecnicamente, o cumprimento da Constituição. O acompanhamento do Supremo Tribunal Federal de um rito chamado impeachment, consagrado pelo Partido dos Trabalhadores, que antes do governo Lula, no governo Sarney, no governo Fernando Collor, no governo Fernando Henrique, ingressaram com mais de 50 pedidos de impeachment nesse Congresso Nacional. Portanto, algo legítimo, que faz parte do elenco de ações democráticas do nosso país. Hoje, nós estamos votando aqui um relatório competente do senador Anastasia, que aponta crimes de responsabilidade. E quero falar aqui de crimes, não quero falar aqui de pedaladas. Porque pedalada é algo simpático, que faz bem à saúde, que parece que alguém está andando de bicicleta e é uma coisa que deve ser propagada. Não, senhor presidente. Não, senhores senadores. O que nós estamos falando aqui é de crime fiscal, é de crime contra a lei orçamentária, é crime de responsabilidade, que não são brincadeira. afetam a vida de milhões de brasileiros. Eu sei que daqui a pouco vai vir a defesa da presidente falar que não. Nós tivemos aí um pequeno cheque especial, algo que era um problema de fluxo, de desencaixe, algum dinheiro que, de repente, um programa precisava e que depois se depositava. Não é verdade. O que nós vimos foi, de uma variação de fluxo até então, de R$ 2 bilhões para R$ 90 bilhões. Crime fiscal, manobra, maquiagem tributária e fiscal, que impactaram a realidade do Brasil, a economia, a segurança jurídica, o quadro que levou ao desemprego, ao aumento da taxa de juros e hoje tira o sono de brasileiras e brasileiros que estão nos acompanhando, porque eles estão pagando no cheque especial 260% ao ano, no cartão de crédito 470% ao ano, isso não é taxa de juros de país civilizado. Isso é um absurdo, gerado pelo desequilíbrio, o descontrole e a irresponsabilidade de um governo que está fazendo com que as pessoas paguem caro nas suas vidas. 11 milhões de pessoas perdendo o emprego, milhares de empresas fechando todos os meses. Pois bem, a outra questão que vai ser dito aqui, ora, foram apenas três decretos, sim, foram três decretos que praticaram crime e são três impressões digitais no crime. E eu pergunto quantas impressões digitais são necessárias para denunciar um criminoso? Uma. Nós temos três. E essas três impressões digitais foram cometidas não no final do ano, mas no período em que a lei deveria ser responsabilizada e cumprida, porque agora o governo está cumprindo isso. Agora, no dia 30 deste mês, se não houver a mudança da meta de superávit, tem que se bloquear todos os gastos do governo. Não pode nem fazer suplementação orçamentária. Era isso que devia ter acontecido antes e que não aconteceu. Portanto, este é o crime, essa é a configuração e a pena. Quem está pagando são milhões de brasileiros hoje, que parte deles acompanha essa sessão do Senado, torcendo e rezando para que o Brasil possa mudar de direção. Portanto, o meu voto hoje aqui, primeiro, é um voto técnico, porque é um voto de responsabilidade com o Brasil e de cumprimento da Constituição. Quero falar agora da política, como senador e como presidente do PMDB, porque aqui ouvi devaneios e delírios, acusando o partido e pessoas honradas. Primeiro, dizer que o PMDB apoiou a chapa. É verdade. Indicou o vice-presidente da República, Michel Temer, um homem honrado, que merecia os maiores elogios do Partido dos Trabalhadores. E nós fomos para a campanha com o PMDB dividido, porque 42% do partido em 2014 disse não a essa coligação. Eu fui um deles, porque eu anunciei há tempos que a economia estava no rumo equivocado. Sou economista de profissão e sabia o que ia dar este governo. Não apoiei esse governo em 2014. Marquei minha posição há três anos nesse plenário e em conversa franca com os ministros da Fazenda, ministros do Planejamento e presidentes do Banco Central. Marcando a minha posição e querendo ajudar. Querendo ajudar. De sete anos, em sete anos, cinco anos o governo mudou, no final do ano, a sua meta fiscal, tendo realizado crime durante o período em que não atualizava a meta. Portanto, politicamente, o PMDB, que apoiou a coligação, ajudou a dar vitória a essa coligação. Porque a eleição foi 54 milhões de votos para Dilma, 51 milhões de votos para Aécio e 35 milhões de pessoas não votaram. Portanto, primeira constatação, a chapa e a presidenta Dilma não teve a maioria do voto dos brasileiros. Segundo, o PMDB, que foi o partido que elegeu o maior número de governadores, o maior número de deputados, o maior número, enfim, de senadores, a maior bancada, o maior partido do Brasil, ajudou a dar a vitória nesta eleição. E agora, o vice-presidente, pela legitimidade dos votos no primeiro momento, pela legitimidade da Constituição, é quem assume se o Senado tomar a decisão. Decisão representando o povo e a sociedade. Aqui foi dito, por alguns da base governista, ora, não há legitimidade porque o povo não foi ouvido. O povo foi ouvido, sim. E o princípio da representatividade e mais de dois terços de votos de deputados federais na Câmara não conta. Esses deputados não representam a população. E aqui no Senado, a maioria dos senadores não representam os Estados da Federação. Portanto, a legitimidade dessa decisão do Congresso, ela é constitucional e ela é majoritariamente expressada nas ruas. Não foi nenhum partido que colocou seis milhões de pessoas na rua e um milhão e quatrocentas mil pessoas na Avenida Paulista. Me desculpem, aqueles que estão perdendo o chão. Me desculpem, aqueles que estão em desacerto mental. É normal. Entendemos isso. Agora, não vamos aceitar agressões ao vice-presidente, ao PMDB ou a qualquer companheiro que legitimamente tem o direito de checar aqui e votar da forma que quiser. Quero dizer também que nós, do PMDB, estamos tranquilos quanto a essa questão. Não haverá caças-bruxas, não haverá perseguição, que haja oposição. É importante e é legítimo que o Partido dos Trabalhadores vá para a oposição e aprenda com os seus erros do passado e do presente para que possa contribuir com a sociedade e seja ouvido pelo governo, porque é assim que deve ser a democracia. quero dizer aqui também que, para encerrar, senhor presidente, não vou gastar os 15 minutos, mas vindo um pouco para a figura de retórica, ouvi aqui também membros da base do governo falar em filmes, falar em histórias, falar em músicas. Então, vamos terminar com duas comparações. Aqui falou-se do filme Benjamin Button e aí atacando o PMDB como se fosse um velho que fosse ficando novo e fosse reciclar. Quero também comparar com o filme com a figura de retórica e com a história que todo mundo conhece. Há um ano atrás, eu comparei esse governo ao Titanic e disse que não queria trocar de camarotes no Titanic e não aceitei nenhum entendimento com o governo. Pois bem, vamos retomar o Titanic. Durante esse ano, o povo brasileiro, o PMDB e vários partidos viram que não era preciso esperar que o Titanic batesse no iceberg e morresse milhares de pessoas. Que era possível mudar a rota do navio. E para mudar a rota do navio, senhoras e senhores, era preciso trocar o comandante. Foi isso e é isso que nós estamos fazendo. Nós não vamos deixar o navio afundar para coletar cadáveres. Nós vamos mudar a rota do navio mudando o comando para que esse navio possa prosperar e as pessoas possam sobreviver. É isso que nós vamos fazer. Porque a lei do mar diz isso. Quando um comandante coloca em risco a tripulação e a carga, é possível que a tripulação afaste o comandante. Tenho certeza se aquelas pessoas que estavam, os hóspedes da Titanic, que estavam no Titanic, soubessem que o comandante iria mandar acelerar em cima do iceberg, eles teriam retirado o comandante da ponte de comando. Nós sabemos que o rumo está errado. Nós sabemos que esse Titanic iria afundar se continuasse na direção que está indo. Pois bem, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando o comando para que o navio não afunde. Prefiro essa figura de retórica para encerrar o meu pronunciamento com mais uma música ou mais uma frase de alguém que lutou pelas transformações, Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós vamos fazer a hora e nós vamos mudar o Brasil. Muito obrigado, senhor. Obrigado.